Olá galera, estou aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês Hoje eu estou aqui pra fazer Mine City, gente Isso, eu baixei um mapa no MCP Master, gente Pode dar em baixar, por causa que é muito da hora E hoje eu vou encontrar uma casa, e eu não vou decorar ela Vou encontrar só Tentar encontrar um prédio, na verdade E sem destruir nada, né É aqui Vira aqui, porque eu acho que tem um troço aqui Pula aqui Pera aí, deixa eu ver Não sei o que está escrito, deve estar escrito em inglês Andando de um lado e pro outro, pra frente e pra trás Ui Não quero quebrar nada Ali é um prédio ali Eu vou voar aqui pra encontrar um prédio, gente Aqui, ó Não, um prédio de luxo Eu vou pegar esse E isso daqui é uma casa? Ah, não Isso daqui é pra comprar um negócio Aê Aê Encontrei o apartamento Pronto Agora eu posso guardar minhas coisas aqui Ah, não Ah, não Aqui é só o negócio Só Aqui é só Ui Sobe aqui Até o final Que eu quero Mano Não dá pra ver nada, gente Foi Um apartamento Nossa Já está decorado, gente Olha Que da hora Agora eu só vou colocar minhas coisas aqui E eu tenho que ter uma chave pra mim, né Ah, já tem aqui a alavanca Gente, eu vou fingir que eu tenho Lá pra frente Eu vou fingir que eu tenho uma namorada Lá pra frente Ui Tá Gente, eu tô com a minha chave aqui, né Fingindo que eu tô com uma chave, né Finge Quando você finge Você consegue Fazer tudo E eu vou pegar a chave aqui E eu coloco aqui, ó Posso colocar aqui, ó Ai, onde é que eu posso colocar? Aí, foi É, já tá trancado Ai, gente Cadê? Cadê? Pedra 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 Refinada Pedra Refinada Cadê? A pedra Refinada Ui Pedra Refinada Tem Um dos blocos E aqui Bad Oc Mas, gente Eu vou ficar por aqui A meta De hoje É Cinco likes Vamos bater Por favor Se inscreve aí no canal Por favor A gente tá chegando A Cinquenta Inscritos Nossa Eu nunca Eu nunca achei Que eu ia Que eu ia Chegar A cinquenta Inscritos Gente E Já se inscreve aí E Falou Que eu ia Que eu ia